Música Os olhos não conheciam o ferro, nem trabalhavam a pedra no momento de ser contactados Nem fazem isso ainda habitualmente, o que lhe situa no modelo paleolítico Música No pequeno universo Zóia, não cabem os longos caminhos das estrelas distantes O universo Zóia é um disco em contínua expansão, como o nosso universo também em expansão contínua Mas o deles é um universo de conhecimento, de descobrimento Música Música